Achei um bom amigo Jesus, o Salvador O escolhido dos milhares para mim Dos vales é o lírio É o forte mediador Que me purifica e guarda para si Consolador amado Meu protetor do mal Solicitude minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Consolador amado Meu protetor do mal Solicitude minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Levou-me as dores todas As mágoas nem entreguei Minha fortaleza é na tentação Deixei por ele Deixei por ele tudo Os ídolos quebrei Ele me conserva Santo o coração Que o mundo Que o mundo me abandone Persiga-se Persiga o tentador Jesus me guarda Até da vida Até da vida ao fim Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Solicitude minha Toma-se Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Não desampara Nunca, nunca Nem me abandonará Se fiel E obediente Eu viver O duro é de fogo Que me protegerá Até que venha a mim O tempo de morrer Aleluia Ao céu Ao céu Então voando Sua glória Eu verei Onde a dor E a morte Nunca vem Não vem Dos vales É o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim Consolador amado Meu protetor do mal Meu protetor do mal Solicitude minha Toma-se Dos vales Dos vales é o lírio A estrela da manhã O escolhido dos milhares para mim 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 Obrigado.